Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal vamos analisar aqui Banco Nordeste do Brasil, lembrando que esse aqui é o 48º vídeo da nossa série aqui escaneando ações da Bolsa de Valores e hoje chegou a vez de BNBR3, ação aí do Banco Nordeste do Brasil, eu não conheci esse banco, estou conhecendo aqui junto com vocês. Hoje o banco é negociado a R$77,99, teve uma valorização nos 12 últimos meses de 10,25%, pagou dividendos nos 12 últimos meses R$4,41, no caso isso aí foi no ano de 2022, hoje está pagando 6% de dividend yield, o que eu não gostei de cara aqui. Liquidez, hoje 200 ações dessa, hoje é negociado no máximo 200 ações por dia, dois lotes praticamente de liquidez. Hoje a ação é R$77,00, então tem R$14.000 de negociação, praticamente 200 ações. Então é um banco difícil para entrar e também difícil para sair, sempre esses bancos que, qualquer ação que tem pouca liquidez, tem um gap gigantesco ali, tanto na hora de comprar, tanto na hora de vender. Quando a gente olha o PL, o PL é um dos menores PLs que a gente tem para banco hoje, acho que só perde para o Banco da Amazônia, que tem até uma liquidez melhor do que esse banco aqui, e também para o... Ah, esqueci o nome do banco, mas a gente já até fez análise nele aqui. É o Banco do Brasil, o PL do Banco do Brasil de 3 vezes e meio o lucro. O lucro por ação hoje é de R$23,08, um bom lucro por ação, e o que me chamou a atenção é que o lucro do banco vem crescendo ano após ano. O valor patrimonial dele é de R$94,83. Hoje quem está comprando está pagando quase a metade do que vale, um pouco mais que a metade do que realmente ele valeria só do seu valor patrimonial. Uma coisa que eu gostei muito foi essa margem líquida de 26,29%. Poucos bancos têm essa margem líquida, o ROE do banco é de 24,33%. O que isso significa? Que a cada R$100 investidos no banco, hoje com esse ROE de 24, retorna R$24,33 do investimento. Então ponto positivíssimo aí, legal isso, a gente gosta desse tipo de companhia que está se destacando assim. Quando a gente olha o histórico de dividendos da empresa, ela tem aqui uma boa distribuição de dividendos, chegou a pagar aqui em 2015 R$5,61. 2015 foi uma época muito difícil aqui para a Bolsa Brasileira, poucas ações pagavam bons proventos assim, e o banco veio e deu essa pancada de dividendos. Hoje no acumulado dos 12 últimos meses, pagou R$4,41. Então é uma empresa que paga dividendos recorrentemente. Hoje o lucro líquido no banco é de R$1 bilhão e 276 milhões. O Banco do Nordeste hoje tem um valor de mercado de R$6 bilhão e 736 milhões e R$110 mil. Tem uma disponibilidade em caixa de quase R$10 bilhão, R$9 bilhão e 640 milhões. Ou seja, é muita grana em caixa mesmo para continuar fazendo seus investimentos. Quando a gente olha aqui a posição acionária, a gente já viu o Estado aqui, a União Federal com 55,45% das ações ordinárias. E depois a gente vê um fundo da caixa, um multimercado com 39,97% de participação no banco. E esse outro fundo aqui, esse FGO possivelmente, esse BB aqui, deve ser de Banco do Brasil, com 7% de participação no banco. Ou seja, é um banco que você já entra sabendo que é um banco estatal e é o governo que dá as cartas. Então para de chororô caso alguma coisa dê errado e você está comprado aí no banco. Hoje é um banco que tem uma receita líquida de R$5 bilhões no ano e o lucro líquido de R$1 bilhão e R$618 milhões. Quando a gente olha assim, a gente vê que o banco já veio de um crescimento grande no passado, até 2015. Mas de 2015 a receita do banco tem caído. A receita caiu, os custos também caíram. E o lucro, por outro lado, o banco parece que ficou mais eficiente. Ele está tendo uma menor receita, mas está tendo um lucro maior. Pessoal, eu gostei, principalmente pelo fato de ser negociado abaixo de valor patrimonial. Está com um PL interessante. Parece ser um banco muito bem administrado. Mas o problema é a liquidez. Então a gente coloca ali que minha observação. É lógico, quem comprar e não precisar de liquidez, nunca precisar do dinheiro e querer acumular uma boa quantidade de ações, quem sabe. Então eu gostei muito. Vou colocar ele aqui em observação, quem sabe se cair mais e não tiver aí uma boa liquidez, a gente não entra no papel. Então galera, o vídeo de hoje é só esse. A próxima ação a ser analisada é BoaS3. Será que é BoaSafra? Não. BoaVistaServiço, que é inclusive um papel que pode ser vendido aí na bolsa de valores. Galerinha, um grande abraço a todos e até a próxima. BoaSafra, que é o papel que pode ser vendido aí na bolsa de valores.